O que é o vizinho? O que é o vizinho? Mesmo que ele viva a vida que você não pode Ele também sabe que ficar sozinho é uma necessidade Naquelas horas que se chega em casa com a cabeça quente Eu já era livre docente da faculdade de direito da USP Fazia já quase 10 anos Eu fiz a livre docência em 1963 e imediatamente comecei a lecionar Aí vem no início de 64 o golpe, o golpe militar Deposição do presidente, a implantação de um governo militar A gente daquela época, quem não estava pessoalmente engajado em algum problema político Não tinha ideia do que estava se passando Porque os jornais só falavam coisas maravilhosas que o governo estava fazendo Este é um país que vai pra frente E aqueles longas todos Brasil, homem, eu deixo Era assim um endeusamento dos militares Do trabalho que eles faziam E aquele macartismo doentinho Todo mundo que não elogiava o governo era suspeito Enfim, era uma situação de medo A gente vivia aparentemente sem problemas Mas no fundo tinha medo Tinha cuidado com o que falava, com quem falava Porque logo ficava sendo suspeito E eu como professor de teoria geral do estado Tinha que fazer com os alunos a análise teórica Daquilo que tinha acontecido no Brasil E a luz de todas as teorias O que tinha acontecido, na verdade, era um golpe militar Não era uma revolução como os autores do golpe queriam que se dissesse Eu então fazia esta análise Mostrava que teoricamente era um golpe de estado Não uma revolução E mostrando também que o sistema de governo implantado a partir daí Era uma ditadura Isso então eu dizia nas minhas salas de aula E através dos alunos isso foi se difundindo E por causa disso eu comecei a receber convites De associações, de várias entidades Para explicar o que tinha acontecido no Brasil E por esse caminho chegou a Dom Paulo Evaristo Arnes A notícia desta minha posição E então como eu tinha uma posição muito firme Muito definida contra a ditadura Contra as violências que a ditadura vinha cometendo Desde que se implantou Dom Paulo me chamou e me contou isto Nós estamos criando aqui uma comissão justicipal Esta é uma comissão que tem a sede no Vaticano E ela deve atuar nos países onde há violências contra direitos humanos Para orientar uma ação universal em favor dos direitos humanos E Dom Paulo então me disse que vinha sendo procurado por pessoas perseguidas Por familiares de pessoas que tinham sido presas arbitrariamente E ele então estava querendo montar a comissão justicipal Para proteger essas pessoas, essas famílias Defender essas pessoas das violências E então me convidou para ser presidente da comissão justicipal Eu imediatamente aceitei E fui então o primeiro presidente da comissão justicipal de São Paulo Quando Dom Paulo tomou a iniciativa de pedir a criação da justicipal E depois de instalar a comissão Ele teve a preocupação de fazer uma certa diversificação Eram advogados quase todos Naquela época tinha o Zé Carlos Dias, o Fábio, o Dalma Evidente O Mário Simas e quem mais tinha outros Tinha o Valdemar Rossi, que era operário E eu que era a única mulher Porque pelo estatuto devia ter pelo menos um operário E uma mulher e um estudante Hélio Bicudo já era muito conhecido Por ter denunciado violências policiais E Hélio Bicudo então foi o vice-presidente da comissão justicipal Então eu sou advogado criminal desde 64 Depois do AI-5, 69 Eu comecei a ser muito procurado para defender perseguidos políticos Que em razão disso é que eu vim a ser convidado a integrar a comissão justiça em paz Eu sou do Rio, né? Depois eu casei e fui para Campinas Morrei muitos anos lá Depois que as meninas vieram estudar aqui no Ciom Então montamos apartamentos aqui, né? E aí quando meu marido se aposentou Ficamos de vez aqui, né? Mas, enfim, grande parte da minha vida Há 22 anos eu morei em Campinas Na fazenda da Rode E lá tinha um trabalho social Porque eu sempre gostei dessa área, né? Depois que eu vim para cá, aí a coisa ficou diferente, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci um grupo Foi um grupo de ação católica aqui na Santa Teresinha Que eu tinha uma amiga que trabalhava aí E ela disse, ah, que nós temos muitas fazendeiras E seria bom que você falasse do seu trabalho na fazenda Porque elas não faziam nada Poderiam fazer alguma coisa Tá bom, lá fui eu Eu sempre fui tímida, sabe? Muito inibida Com um esforço enorme Fui lá para falar para as granfinas E levei, me lembro, levei umas fotos e tudo E o grupo que estava organizando gostou muito Eu disse, ah, mas você tem um espírito de ação católica Você precisa vir E depois entrei para o movimento de, assim, de igreja, né? E através deles conheci muito o Fábio O Fábio foi o primeiro contato meu aqui em São Paulo E o Fábio um dia me telefona Olha, estou te falando em nome de D. Paulo Para te convidar para fazer parte da Comissão Justiça e Paz E eu disse, mas o que é isso? Nunca tinha ouvido falar Nem conhecia D. Paulo, né? Eu disse, mas Fábio, o que é? Me explica Aquele jeitão dele Ah, é muito complicado explicar Você vai e você fica sabendo o que é Aquela frase famosa Ah, vai se queixar para o bispo Na realidade, muitas pessoas iam se queixar para o bispo E o bispo, é claro, que não podia ouvir todo mundo Então o D. Paulo encarregou a Comissão Justiça e Paz De ser o lugar em que as pessoas iam Para apresentar as suas queixas E apresentar as suas dúvidas Que era uma forma de você conseguir levantar elementos Para fazer uma avaliação De como estava a questão da violação dos direitos humanos Das violências policiais Das violências do exército Praticadas contra aqueles que praticavam o crime Chamado crime político Ou crime de opinião A reunião era na casa de D. Paulo Porque era mais fácil fazer lá que na Cúria, né? De noite E eu me lembro que era na cozinha A reunião em volta da mesa da cozinha Porque na frente era uma casinha muito modesta D. Paulo tinha vendido palácios Para fazer casas para a periferia E estava morando em uma casa modestíssima Assim, com um pequenino jardim Mas a sala era muito próxima da rua Então, como ele estava sempre sendo vigiado A gente ficava na cozinha Então, gente Eles contavam, sabe? Os casos que tinham conhecimento Que eles estavam defendendo As torturas Os desaparecimentos As mortes Que você não tinha ideia no jornal Não é possível saber Porque evidentemente não saía nunca, né? Ou quando saía É que um fulano tinha sido atropelado, né? Aquele que eles usavam para explicar as mortes Eu frequentava o presídio Tiradentes Mais de uma vez por semana De um dia Duas, três vezes Dois, três dias por semana E tinha lá Cheguei até 70 clientes presos Ao mesmo tempo No presídio Tiradentes Então, é claro Eu tinha conhecimento De todas as violências praticadas Quando eu contava, assim Em família, os amigos O que eu via, né? De torturas horríveis Dessas coisas arrepiantes E mortes Elas não acreditavam Ah, você é muito ingênua Que absurdo Imagina o que está se passando Sem versão de comunista E pronto Não queriam mais ouvir, né? Por mais que você dissesse Provasse Sabe? Como não quer acreditar Porque incomoda Então, era esse clima Não era fácil, sabe? Uma parte da sociedade Paulista Paulistana Brasileira Era favorável As ações da ditadura Os advogados Diziam que eles eram poucos Se não me engano Eram cinco ou seis Só em São Paulo Que aceitavam casos De presos políticos, né? A maioria dos advogados Não aceitavam Porque era um compromisso, né? E ficavam mal vistos Então, eles não davam conta As pessoas souberam que D. Paulo Era uma pessoa que acolhia Que eu os ouvia Então, vinham procurar D. Paulo na Cúria, né? E D. Paulo não estava dando conta De atender, sabe? No começo Então, ele pediu Que eu fosse atender as pessoas E aos poucos Quando a comissão foi sendo conhecida Eu era procurado Por pessoas das mais diversas atividades Que estavam sendo perseguidas Que corriam risco Sabiam disso Tinham consciência disso E que queriam alguma proteção Ou, às vezes, queriam alguma providência Quando já um parente Um amigo Um colega Tinha sido preso Tinha desaparecido Me lembro que no começo Eu ficava até na sala de D. Paulo Sabe? Sentar na cadeira dele Ficava muito lisonjeada com aquilo E recebia as pessoas Tomando a nota dos casos E encaminhava para os advogados Para ver o que eles podiam fazer E aí, bom Comecei uma vez por semana Depois eram duas Depois era todo dia É que a Margarida ficava Aqui no porão E as pessoas vinham Contavam Aquilo que tinha acontecido Ou que tinham sido torturadas Ou então O que a pessoa da família Tinha sido torturada Ou outro tinha desaparecido E ela tomava o depoimento Dessas pessoas E os caras registravam aqui E depois ela municiava Os advogados Para que tomassem providências E também Por outro lado Aqui era um banco de dados Para os advogados Quando eu tinha alguém Que aparecia no meu escritório E tinha sido preso A primeira coisa que eu fazia Era saber se por acaso A Comissão de Justiça e Paz Já tinha tido conhecimento Dessa prisão E era muito comum Que isso acontecesse A Comissão de Justiça e Paz A Comissão sempre agiu Como um grupo muito coeso E com apoio recíproco As bições As tarefas da Comissão Eram tarefas de todos Ao mesmo tempo Aquela frase Não tem o que fazer Mas se queixar para o bispo Era aqui É que se fazia isso Só que tinha Era a pedra dele Só que tinha Dois bilhos Tinha um bispo E tinha uma bispa A bispa era a margarina Eu só ajudei Quantas pessoas Você ouviu Uma romaria E depois Olha Nós éramos advogados Nós tínhamos a ordem Por trás de nós Nós tínhamos o exercício Da profissão Então sempre tem aquela Alguma proteção Alguma proteção Agora a margarina Não tinha nada Não, certo? A turminha tinha tudo Para ser Uma patricinha Uma grã fina Mas assumiu tudo Não, mas era uma coerência Eu acreditava Na equipe Tinha que ser coerente Não estava com ideia Nenhuma De fazer ato heróico Mas pouca gente Tive essa coerência É, não Porque você realmente Assumiu o risco Não, meu pai Bom, eu Aquilo encarnei Realmente E o ponto Eu confesso Prejudica a minha vida Pessoal Meu marido mesmo Coitado Ele não aceitava De qualquer hora Você vai ser preso Porque Ele está se arriscando Demais E na verdade Ele nem sabia Muita coisa Que eu me arriscava Mas era uma questão De coerência Eu tive medo Sim Houve momentos Que eu achei Que eu precisaria Eu cheguei a refletir Sobre a necessidade Eventualmente De me ausentar Porque havia Um risco Muito grande De um endurecimento E nesse caso Iriam Iriam Pegar pessoas Que estavam Nesta linha De defesa Dos outros Eu tinha Eu tinha uma outra Filha Rosas Também Que era muito Engajada Ela até Fugiu para o Chile Com o meu gel E aí uma vez Foi chamada Lá na tutóia Mas aí eu resolvi Bancar A burguesa Bobona Que não sabe De lado E o negócio Pegou E ele Eu me lembro Que ele perguntou Ah não sei o que O PC do B E eu disse Mas o que é isso O PC do B Aí o homem Eu acho que Dei a impressão De ele De ser A burbona total Ele não interessa Eu vou tirar Nada dela Bom Mas O fato De ser classe média Burguesa Ajudou as vezes Porque Eles achavam Que era um pouco Estranho Estar naquelas Posições Mas isso Era o detalhe Eu me preocupava Com a minha família Eu tinha Eu tinha Filhos pequenos Eu recebi Ameaças De que Que iriam ser feitas As coisas Contra eles Eu tinha muito medo De represálias Contra os meus filhos Mas as circunstâncias Exigiam a minha Participação Eu participava E pedindo a Deus Que nada acontecesse Com a minha família Pouco tempo depois De implantada A ditadura No Brasil Houve também Ditaduras Golpes militares Em outros países Da América Latina E pessoas Desses países Inclusive Chile E Argentina Começaram a procurar O Brasil Como lugar de refúgio E nós Da comissão Justiça e Paz Começamos a dar Proteção A essas pessoas Eles vinham Assim Centenas Mesmo Sei que nesses anos Todos nós contamos Uma vez Mais de mil Passaram lá Na Cúria Eles passavam A fronteira Rapidamente Por exemplo Uma pessoa Saia de casa Durante o dia Iam a casa dele Procurado Aí os parentes Imediatamente Avisavam E eles nem voltavam Para casa Tomavam o ônibus E passavam a fronteira E vinham para cá E aqui Iam para o sul Iam muito Para Porto Alegre Mas sabia que Vida ao Paulo Era acessível Então vinha a cúria As coisas que a gente Ouviam Era de chorar Literalmente chorar Às vezes Você não sabia o que fazer Porque a gente Era muito limitado Já era mal visto E legalmente Era muito pouco O que você podia fazer Alguns chegavam Com a roupa do corpo Sabe Às vezes Com a mulher Ou com o filho Mas a maioria Às vezes Sozinhos Então Eles vinham pedir auxílio A gente tinha que ir Dar a casa Comida E enfim Uma assistência psicológica Eu sou muito grata Tanto de médicos Como de psiquiatras Psicólogos Que atendiam de graça Sabe Essas pessoas Estavam se arriscando muito Mas Houve muitos que ajudaram E eu não esqueço nunca Dessas pessoas A gente tinha A parte material Também Que ajudar Porque Muitos ficavam na miséria As famílias Ficavam perdidas O chefe De família Preso E as famílias Não tinham A quem recorrer Então tinha também Esse apoio E um dado Que foi muito importante É que nós procuramos Contato com a ONU Especialmente Com o alto comissariado Para refugiados O Acnur Que tinha um escritório No Rio de Janeiro Procuramos o Acnur Para que Desse a possibilidade De que essas pessoas Saíssem do Brasil E fossem para um lugar Mais seguro Um lugar de refúgio A madame Taviani Que era a presidente Lá eu expliquei o problema Ela levou um susto Eu digo Mas vocês Eu tenho todo dia Aqui fugitivos brasileiros Vocês tem que dizer Que vocês estão acolhendo Eu não estou entendendo nada Aí ela me disse Você escreve Para o príncipe Alicam Que era na época Era o presidente Da Acnur Aí escrevi Para o príncipe Com grande emoção Sei lá como é que Escreve para o príncipe Mas deu certo E ele mandou Aqui o então Representante Que viu a situação E conseguimos Inclusive Que o Acnur Se deslocasse Para São Paulo Ou uma vez por semana Ou então A cada 15 dias Pelo menos Para ouvir pessoas E dar proteção Aí eles faziam uma ficha Eles tinham medo De saber se era verdade E davam então apoio A pessoa tinha uma mesada Enfim Pequena Mas dava para sobreviver E alugava-se casa Enfim E se possível Arranjava trabalho Porque ele acorda as crianças De madrugada Ele também gosta de ir Silêncio Mas ele também Quer ser Eu conversando com o dão Paulo Ele me disse Ah, eu fui convidada Para uma palestra Não sei onde E para falar Sobre a cidade de São Paulo Mas eu não aceitei Porque eu não tinha Os dados atualizados Eu fiquei chocadíssima Eu digo Não é possível Que assim, bicho São Paulo Eu não tenho os dados Para essa cidade Ele disse Não, não tive quem me desse Há tempo e tal Eu aí disse Bom, dão Paulo Eu vou então Eu estava acabando Meu curso de Sociologia e Política Eu disse Eu vou levantar os dados Para o senhor A comissão Não se circunscreveu Somente A questão das defesas Na proteção Aos perseguidos políticos Não Mas há uma coisa Muito mais ampla Que foi A Tentar dar um Um respaldo A Arquidiocese A Dom Paulo Na avaliação Da realidade Da cidade Do Estado Sobre a As violências Em todos os aspectos A miséria A fome Que o povo Era condenado Tudo isso foi Era motivo de preocupação E de análise Por parte da comissão Mas precisava De verba Naquilo Então Assim começou a coisa Eu conseguia verba Na Europa Porque eu ia todo ano Na Europa E tinha os contatos lá Consegui verba Foi da Inglaterra Irlanda E da França E então Eles fizeram um estudo Que deu o livro São Paulo Crescimento e Pobreza Que foi Era um estudo Da realidade Não daquela contada Pelos militares Mas da Verdadeira Dos dados verdadeiros Foi um sucesso O livro Mas tanto sucesso Que jogaram uma bomba No Cebrape De castigo Foi muito importante Esse apoio do exterior Eu vejo O Comitê Catolic A Ápia Novibe Que foram Coisas oficiais Eu era sempre Muito bem recebida Eu vi Desde Dizendo Em nome de Dom Paulo Então era Era uma coisa Me abria as portas A gente tinha Uma correspondência Muito grande Com o exterior Isso salvou Várias vidas Com certeza Porque os militares Queriam ter Uma boa imagem Eu Estive várias vezes No exterior E nunca Eu neguei Que no Brasil Houve violências E torturas Então aquilo Realmente incomodava Os militares E ficavam furiosos Como é que a gente fazia E Dende não explicava Mas dava certo E fazia isso Com muito patriotismo Porque eu acho Que eu estava Defendendo Os direitos humanos E defendendo O meu país Que precisava Retornar à democracia Quando perceberam Que os membros Da comissão Iam Aos organismos De segurança Para procurar Pessoas desaparecidas E que Através Da comissão Justiça e paz Os órgãos Da igreja Recebiam informações Inclusive havia Uma divulgação Internacional Das violências Cometidas no Brasil A partir disso tudo A comissão Começou a ser vista E a ser tratada Como uma organização Subversiva Eu e o Eric Fomos chamados Do segundo exército O coronel Nos recebeu E quando eu disse Que eu era o presidente Eu disse Não Nós não somos Políticos Militantes Ele disse Doutor Ele eu sei que não é Porque ele é promotor Mas o senhor é Mas aí você já mostrou Que nós tínhamos Personalidade Não Foi aí Que foi uma das razões De eu ter essa ideia Vamos dar personalidade Porque se isso Você que é membro De uma entidade Subversiva Bom, vamos dar personalidade jurídica É uma entidade subversiva Tem existência legal Mas você sabe Que uma vez Muito depois Eu estava Não lembro Até lá embaixo Aquela salinha Ali Tinha pescado E Veio Eu estava atendendo As pessoas Veio um policial Eu não estava fardado Mas mostrou O documento E tal Saiu Eu vim aqui Para saber O que exatamente Vocês fazem Aí eu leio Uma de bombona Diz Pois não E tal Aí o senhor Quer ver o estatuto Não Vocês têm estatuto O senhor não sabia Imediatamente Mandei buscar Você sabe Mandei buscar cafezinho Tratei o homem Muito bem Mostrei Nós somos uma entidade Que ajuda os outros É uma ONG Que quer ajudar Aqueles que estão Em dificuldade Eles vêm aqui Enfim Mostrei a coisa Quase como Assistência social Assistência social Não tem nada de político Ah, não se fala nisso Não, a gente ajuda E tal Ele saiu assim Meio pra lá Eu não sei o que Tem mais alguma coisa Eu me lembro Que eu tinha dito Chama o Gregório Porque Acho que era o Gregório Na época Que era a presidente E todo mundo Apavorado Mas não chegou Não chegaram a encontrar O Gregório Sei que aguentei Homem sozinha Mas realmente Dei uma daquelas Aliás Aliás Nós tínhamos as reuniões Da comissão Na Avenida Higienópolis Ali no prédio Da arquidiocese E quando eu saía Das reuniões Eu percebia claramente Que estava sendo seguido Por carros Que obviamente Eram dos organismos De segurança E que queriam ver Se eu ia pra alguma Reunião subversiva O que é que eu ia fazer Eu sabia Muito bem disso Entre outras coisas Porque Eu tinha esta convicção E tenho Eles eram muito incompetentes Eles se Se entregavam Ficava visível demais Que eu e os outros Membros da comissão Estávamos sendo seguidos Estávamos sendo vigiados No início Da década De 80 Já se havia Caminhado muito No sentido De De criar Pelo menos Um ambiente De maior liberalização E uma das consequências Foi que a mobilização Sindical Se intensificou E o sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo Que era muito organizado Um grande sindicato Que tinha líderes De grande projeção Entre eles O próprio Lula Era dirigente Daquele sindicato Esse sindicato Ficou como Uma espécie De centro Organizador Centro coordenador De uma grande Mobilização sindical E os sindicalistas Estavam preparando Uma manifestação Que poderia resultar Inclusive Numa greve geral Uma grande greve E eu assumo Um compromisso Aqui com vocês Eu mesmo Decreto a greve Eu também Nós não queríamos Não estávamos Tomando partido Mas nós queríamos Que houvesse A interlocução Entre os operários E os patrões Para impedir A mobilização Sindical O ministro Do trabalho Na época Era um paulista Murilo Macedo Banqueiro paulista Mas ministro do trabalho O ministro Murilo Macedo Decretou intervenção No sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo Não sendo possível Permitir o prolongamento Da situação Esdrúxula De flagrante Ilegalidade Que conspira Contra a paz Pública E a segurança Nacional Decido Com base No artigo 528 Da consolidação Das leis de trabalho Determinar A intervenção No sindicato Dos trabalhadores Nas indústrias Metalúrgicas Mecânica E material elétrico De Santo André B a intervenção No sindicato Dos trabalhadores Nas indústrias Metalúrgicas Mecânicas E de material elétrico De São Caetano do Sul C a intervenção No sindicato Dos trabalhadores Nas indústrias Metalúrgicas Mecânicas E de material elétrico De São Bernardo do Campo Brasília 23 de março De 1979 Murilo Macedo Eu publiquei um artigo No jornal Folha De São Paulo Dizendo que O decreto Era inconstitucional Porque a constituição Vigente na época Apesar de ditadura Ela queria dar Uma imagem De democracia E havia uma constituição A constituição Afirmava A liberdade Dos sindicatos Autonomia sindical E por isso Aquela intervenção Que não tinha Nenhuma justificativa legal Era inconstitucional Então eu disse isto E os metalúrgicos Me convidaram Para ir a São Bernardo Explicar Por que era inconstitucional O que é que isso Significava E eu fui Disse O que estava acontecendo Eles me perguntaram O que fazer E eu respondi Os metalúrgicos Que a solução Seria entrar Com um mandado De segurança Que é uma garantia Constitucional Contra ato Ilegal De autoridade É isso que está escrito Na constituição E então Me perguntaram Se eu aceitava Ser o advogado Dos metalúrgicos Eu aceitei Era uma situação Ainda difícil No Brasil Poucos advogados Aceitavam advogar Contra as autoridades Mas eu aceitei Aceitei Combinou-se que depois Eles me mandariam A procuração Daí Mandaram Efetivamente Eu entrei Com o mandado De segurança Aqui em São Paulo Ao mesmo tempo O governo Decidiu Prender Toda a diretoria Os dirigentes Do sindicato Dos metalúrgicos Que estavam organizando Um grande movimento Grevista Um movimento De reivindicações E numa noite Prenderam Todos os dirigentes Do sindicato E levaram ao DOPS Que era a polícia Política De São Paulo Na manhã seguinte Seis horas da manhã Toca a campainha De minha casa Fiquei espantado Quem será Esta hora da manhã E fui atender Era um grupo De policiais Um deles se apresentou Disse Nós somos Do DOPS E um deles Esse que falava comigo Tinha inclusive Uma arma na mão E disse Nós viemos Convidá-lo A nos acompanhar E um de reivindica Disse Nós somos Do DOPS Viemos Convidá-lo A nos acompanhar Eu tenho contado Essa história E disse Esse é o tipo Do convite Que você não recusa Estive na casa Do Lula Por exemplo Nessa madrugada Anterior As nossas prisões Eu fiquei Várias horas Lá Com ele E estava lá Estava lá Você tome nota Da placa Da placa Da placa Do carro E corra A avisar Ao Carlos Guilherme Mota Que morava Muito perto De minha casa Mas também Telefone Para Dom Paulo E ordem E ordem dos advogados Com as mãos Impressionante Ele achando Ele achando Que eu já estava lá Para pôr Na rua Na rua Bom Tudo bem De Carlos Vamos lá Não precisa Trabalhar Tanta gente Presa O Lula Oh Não vem Que o cara Está em cana Naquela altura Eu já tinha Uma intensa participação Com o presidente Da comissão Justiça e Paz Que era Um órgão Ligado A arquidiocese E evidentemente A ditadura E os seus agentes Em São Paulo O governador De plantão Era Paulo Maluf Minha filosofia É cristã É a filosofia De um católico Apostólico Romano Praticante Pois bem Quando o Papa Veio a São Paulo Exatamente Pelo fato De que eu tinha Uma intensa Militância Na defesa De direitos E era também Ligado A igreja Através Da comissão Justiça e Paz Montou-se Um esquema Esse esquema Envolvia Policiais Estaduais Diretamente Ligados A Maluf Mas também Alguns militares Do segundo exército E grupos paramilitares Montou-se um esquema Para dar uma lição A igreja Exatamente Aproveitando A presença Do Papa E o que se decidiu Fazer Foi praticar Um ato De extrema Violência Para mostrar Que eles tinham Mais força Do que A igreja Isso aconteceu Na véspera Da missa A missa Seria às nove Da manhã Na véspera Eu cheguei A minha casa Com o meu carro Antes disso Tinha passado No supermercado Feito algumas compras E estacionei O carro Ao lado De minha casa Desci Até com algumas sacolas Na mão Uma coisa assim Para abrir o portão E poder entrar Nesta hora Alguns homens Correram Para cima de mim Inclusive Dois deles Usavam máscara E todos eles Com armas na mão Aí já começaram A me espancar Bater Dar socos E coronhadas E me atiraram Para dentro De um carro E o carro Saiu E eu até percebi Que eles Não eram muito Incompetentes Na hora O que eu percebi Foi que eles Não tinham planejado O direito Porque eles Eu moro Numa pequena rua E eles não sabiam Como sair daqui Ficaram dando voltas Pelo bairro Para poder sair Era essa A grande polícia Da ditadura Extremamente incompetentes Até para fazer Um sequestro E de qualquer maneira Eles me levaram Para um terreno Baldinho Perto de onde Hoje é a avenida Juscelino Kubitschek Praticamente não havia Construções ali Havia um terreno Baldinho Ao lado de um córrego E ali me tiraram Do carro E me puseram No meio De uma roda Aí sofri tremendo O espancamento Coronhadas Socos Pontapés E eu caí Caí Continuaram me chutando E depois saíram Correndo e foram embora E eu Evidentemente Estava ensanguentado Estava arrebentado Mas eu Tive forças Uma força Que vem lá de dentro A força interior Consegui me levantar Fui me arrastando Até a avenida Que estava sendo aberta Mas onde já passava Um carro Não tinha iluminação Pública Era começo da noite Isso aconteceu Por volta de sete horas Da noite E os carros Iluminavam E eu estava Todo ensanguentado Ninguém tinha coragem De parar Até que uma pessoa Parou Um homem parou Perguntou O que aconteceu E eu disse Olha Eu acabo de ser assaltado Me leve para minha casa Que não é longe daqui Evidentemente Eu não ia Contar nada Assim Mais complicado Porque obviamente Ele ficaria com medo E ele disse Não Eu estou com muita pressa Disse Não Por favor Me leve a porta De minha casa Me deixe na porta E vai embora E foi o que ele fez Eu até hoje Não sei Quem foi Essa alma caridosa Que praticou Esse gesto Mas aí Eu entrei Em minha casa E pedi A minha mulher Que me levasse A um ponto de socorro Porque eu queria Estar na missa De qualquer maneira Imediatamente Tomei esta decisão Não tinha nenhuma dúvida Eu tenho que ir A esta missa Nem que seja A última coisa Que eu faço Na minha vida Eu fui levado De ambulância Cadeira de rodas De ambulância Até o campo De Marte E Uma grande ironia A polícia Pôs um carro Para me acompanhar Dizendo que era Para me dar proteção E assim Chegamos Ao campo De Marte E lá Eles me tiraram Então da ambulância Para que eu fosse Ao altar monumento E como eu tinha Estado lá Na véspera Tinha visto Que tinha aquela Saída Pelos fundos Eu disse Para ir Mais discretamente Vamos entrar Pelo fundo Mais um militar Que estava dirigindo As seguranças Ali Diz Não Aqui é saída Por aqui Ninguém entra E um dos meus Acompanhantes E verdadeiros Protetores Diz Não Se não pode Entrar pelo fundo Vai entrar pela frente Aí foi fantástico Porque Aquela altura Estava próximo Do horário da missa A televisão Do mundo inteiro Estava fixada lá Porque era uma missa Celebrada pelo Papa E o padre Que era o mestre De cerimônia Que fazia os anúncios Me conhecia E também tinha Tido notícia De que eu tinha Tido o sequestro E que ia chegar lá De cadeira de rodas Todo arrebentado E o padre Então contou isto Para a multidão Contou e contou Sem rodeios Dizendo A ditadura Agrediu O professor Dallari Mas ele vem Vem a si mesmo E já está chegando aí E também Um fato curioso É que aquela altura O interventor Em São Paulo Paulo Maluf Já tinha chegado Estava ali sentado Ao pé do altar Monumento E eu passei Exatamente ao lado dele E deu para olhar A cara de decepção De raiva De Paulo Maluf Quando me viu chegando Queria ser todo Arrebentado Infraestado Mas chegando E aí então Eles me carregaram Levaram até O alto E eu pude fazer A minha Leitura Em São Paulo A polícia ainda Não descobriu Os sequestradores Do jurista Dalmo Dallari Membro da Comissão Nacional De Justiça e Paz Ontem Dallari Foi sequestrado E esfaqueado Por quatro homens Em circunstâncias Misteriosas Hoje ele saiu Do hospital Para ler a epístola Na missa do Papa E de volta A ambulância Falou sobre a violência Que sofreu O senhor acha Que ele teve Alguma característica De atentado político? Eu estou absolutamente Convencido disso A meu ver Houve nesse fato Uma continuação Da prisão De que o doutor José Carlos Dias E eu Fomos vítimas Como não se apurou A responsabilidade Ninguém procurou saber Na esfera oficial Quem foram os responsáveis Isso encorajou Uma escalada Na violência Estou convencido disso Se foi um assalto De marginais Foi um problema De falta de sorte Se não foi um assalto De marginais Será Sem dúvida A maneira Mais lamentável E menos inteligente De se combater Alguém Sem exagero Eu acho Que aquele Foi um fato Importante Na caminhada De luta Contra a ditadura Ela provocou Algumas forças Que estavam Adormecidas Ou absolutamente Estagnadas Do ponto de vista Conservador E uma delas É a igreja A igreja Do Brasil Tradicionalmente Ela era Reacionária Conservadora E graças A alguns Bispos E claro Que há muitos Padres E há muitos Leigos também Que souberam Seguir A igreja Teve um papel De vanguarda Nisso Eu diria Que Eu O Dalmo Também Nós Pertencemos A ordem Dos advogados A ordem Teve Posições Boas E importantes Mas nenhuma Delas Se compara Ao trabalho Desenvolvido Pela igreja A igreja Que eu digo É esta igreja Aqui De Dom Paulo Principalmente A igreja De São Paulo Dom Paulo Evaristo Arnes Embora Cardear Arcebispo De São Paulo Então Sacerdote Católico Era antes De tudo Um cristão E Sempre Entendeu Que era Dever Do cristão Dar apoio Dar solidariedade A quem Necessitasse E isto Nós vimos Muitas e muitas Vezes Dom Paulo Jamais Perguntou Qual era A crença Política A convicção Política De quem Procurava A comissão Esta Linha Não seria Uma linha Cristã Ela era Voltada A atender A todos Aqueles Que tinham Direitos Humanos Violentados Que era Fundamental E isto É que nos Orientava É que se Tratava De uma Pessoa Humana Necessitada De apoio Necessitada De proteção Eu acho que nós salvamos várias vidas Nem há dúvida Isso aí não se mede Este período Não só na comissão Mas a defesa Destes 700 Perseguidos políticos Foi uma Uma grande Uma grande lição Que eu recebi Para a minha vida profissional Eu acho que a minha vida Profissional Ela se enriqueceu Muito com essa experiência De enfrentar Esses perigos E esses perigos E Então Eu acho que Os cabelos brancos Um pouco por causa disso Mas Chegaram Agora Está na hora De chegar mesmo Mas eles chegaram cedo Mas Eu acho Que foi uma coisa Muito importante Isso para a minha vida E eu Me orgulho Muito Disto Eu acho Que eu cumpri Dever E Da comissão De ser paz Foi uma convivência Muito boa Muito enriquecedora Com os companheiros Da comissão E com Dom Paulo Evaristo Arnes Que era uma figura Que é uma figura Extraordinária No meio daquele caos Era uma Uma ilha E era um farol Eu acredito Sabe que talvez Deu coragem Para muita gente Deu apoio Para muita gente Deu apoio